Pessoal, hoje eu vou tirar aqui uma dúvida pra vocês sobre palhetas, né? Muitas das vezes a gente compra a palheta e ela não vem boa, ou vem muito leve, ou vem muito pesada. E quando ela vem muito pesada, a gente encontra algumas soluções por aí, né? Que nem, por exemplo, raspar ela, ou, enfim, mexer na palheta mesmo, né? Enfim, hoje eu vou ensinar vocês aqui uma maneira que eu uso, certo? Pra mexer na minha palheta quando ela tá muito pesada. Isso daqui vale pra quando a gente abre ela, toca e a gente sente que ela realmente tá muito resistente, né? Isso acontece, as palhetas elas vêm, enfim, na caixa, geralmente, umas mais leves que a outra, né? Outra mais pesada, por conta da fibra da palheta mesmo. E aí a gente precisa se adaptar tocando, né? Geralmente a palheta ela fica boa com o tempo que a gente vai tocando, né? Mas aqui eu quero mostrar pra vocês uma maneira que se a sua palheta vinha muito pesada mesmo, a ponto de você talvez nem conseguir tirar som direito dela, né? E aí talvez seja uma solução pra você não deixar a sua palheta de lado, né? Aí você vai fazer isso aqui e é uma coisa muito simples, muito boba de fazer. E ela vai melhorar. Só pra vocês entenderem como que funciona, eu vou pegar aqui minha boquilha E aí vocês vão entender como que funciona essa lógica, né? A boquilha ela tem uma abertura em si, se você coloca aqui a palheta, né? A gente tem aqui uma abertura, não sei se dá pra ver aí Uma abertura aqui entre a palheta, né? Uma distância entre a palheta e a boquilha, essa ponta aqui da boquilha Eu uso aqui minha boquilha, é uma boquilha fechada, né? Relativamente fechada, então eu uso uma palheta 3,5 Pra ela funciona. Se a minha boquilha fosse mais aberta, provavelmente esse número aqui teria que diminuir, né? E digamos que, por exemplo, minha palheta 3,5 Ideal pra minha boquilha, mesmo assim ela venha com um peso a mais Teoricamente, se eu conseguir deixar a minha palheta mais próxima dessa abertura da minha boquilha, né? Como vocês podem ver aqui, ela tem uma distância Se eu conseguir deixar essa distância menor da minha palheta e boquilha Eu vou conseguir deixar a minha palheta mais leve E é o que a gente vai fazer A gente não vai precisar raspar a palheta Eu não gosto de mexer nas minhas palhetas dessa forma Dá pra, enfim, melhorar a palheta Mas você tem que entender de como que você vai mexer Qual o ponto que você vai tirar da palheta Pra ter aquele determinado resultado E eu acredito que isso é bem complexo Pra quem tá iniciando, né? Então se sua palheta vier muito pesada Uma solução é você De uma maneira bem leiga falando mesmo Assim, é você empenar sua palheta um pouquinho Pra perto da ponta da boquilha Como que a gente faz isso? A gente tem duas partes aqui da palheta A gente tem essa parte E a gente tem essa parte aqui Que é a parte do corte Nessa parte do corte aqui É só você pegar uma superfície plana Aqui eu vou pegar a caixa da minha boquilha, né? E aí você, nessa parte do corte Você vem aqui E pressiona Essa parte aqui De forma que você vai Dar uma empenadinha Na palheta, certo? Aqui na ponta Ah, Pablo, quanto de pressão eu tenho que colocar? Não sei Você tem que ir fazendo E ir testando, enfim O peso da palheta E aí, pessoal Teoricamente, quando você faz isso A sua palheta vai dar uma empenada Ela vai pra perto da ponta da boquilha Ela diminui a abertura Entre a ponta da boquilha e a palheta E aí isso faz com que Fique mais fácil Mais leve de soprar Enfim, quando você for Tocar com a sua palheta Que teoricamente estaria pesada, né? Então, enfim Você fez isso Sentiu que ainda ficou um pouco pesado? Vai lá E força um pouquinho mais Certo? E aí você vai colocando E vai testando Vai empenando um pouquinho Até você sentir que a sua palheta ficou legal A tendência é que a palheta As fibras da palheta Puxa ela de volta pro lugar Então, sempre que você for tocar Sentir que a palheta tá pesada um pouquinho Dá uma empenadinha lá Que aí ela vai, enfim Adaptando, né? E com o tempo ela vai melhorando Essa resistência aí E com certeza você vai conseguir Tirar um bom proveito Dessa sua palheta pesada Pessoal, se você gostou da dica Não esquece aí de seguir o nosso canal A gente tá chegando a 3 mil inscritos agora Eu acho que é o momento que você estiver assistindo esse vídeo A gente já tem até batido esses 3 mil inscritos Agradeço por você ter assistido até aqui E até a próxima dica Valeu!